Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Kátia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre missão artística francesa. Quer saber sobre esse grupo francês que aportou em terras brasileiras no ano de 1816? Então fica por aí. Bom pessoal, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é O que foi essa missão artística francesa? O que isso quer dizer? O que foi a missão artística francesa? Bom, a missão artística francesa nada mais é que a vinda de um grupo de artistas e de artífices para o Brasil no ano de 1816, conforme eu falei no início do vídeo. Mas aí vocês vão ficar se perguntando, o que eles vieram fazer aqui no Brasil? Qual que era o objetivo da vinda desses artistas e desses artífices para o Brasil? A proposta, gente, era principalmente instituir o ensino superior acadêmico no Brasil e também fortalecer o neoclassicismo aqui no Brasil. O que é o neoclassicismo? O neoclassicismo é uma corrente artística muito em voga no período na Europa, principalmente na França. E o que a gente tinha de arte no Brasil? No Brasil a gente tinha o barroco. Então, instituir, fortalecer o neoclassicismo no Brasil também era uma das propostas da conhecida missão artística francesa. Uma outra questão importante que a gente tem que ter em mente é o contexto histórico. Então, a gente tem o quê? A gente tem que pensar no contexto histórico desde 1808, na verdade. Em 1808, o rei Dom João VI e toda a corte chegam ao Brasil, que era uma colônia de Portugal, e eles, então, vão passar a viver aqui no Brasil. Dom João VI vai ficar até o ano de 1821 aqui no Brasil. Gente, eles chegam aqui, isso era uma colônia, então o Dom João VI teve que tomar algumas medidas para estruturar, pelo menos minimamente, o lugar para a corte viver. É o único caso em que um rei europeu administra da colônia. Então, ele saiu da metrópole, que era Portugal, e veio para o Brasil, que era a colônia de Portugal. Portugal é um fato, assim, muito marcante e muito peculiar da história mundial. Vocês devem estar se perguntando, né? Tá, mas o que ele veio fazer aqui? Ele fugiu das tropas napoleônicas. O Napoleão Bonaparte estava no encalço dele lá na Europa, e ele preferiu, então, fugir de Portugal. Fugir ao invés de enfrentar as tropas napoleônicas. Napoleônicas, então, ele fugiu para o Brasil com a ajuda dos ingleses. Esse é o primeiro contexto aí que a gente tem que entender. O segundo é o 1815. O 1815, derrota do Napoleão Bonaparte lá na Europa. O terceiro é 1816. O 1816, vinda da missão artística francesa para o Brasil. Esses artistas e artífices franceses que chegam ao Brasil, eles estavam desempregados lá na França. Por que eles estavam desempregados? Porque eles eram os pintores e os artífices do Napoleão Bonaparte. Então, como o Napoleão Bonaparte foi derrotado, eles perderam o emprego. Mas eles eram muito qualificados. E o Dom João VI aproveitou essa ideia de desempregados qualificados para trazer esse grupo para o Brasil, para modernizar o Brasil. Como eu falei, instituir o ensino superior acadêmico no Brasil e também fortalecer o neoclassicismo, porque a gente tinha aqui uma arte barroca. Em 1816, quando os artistas da missão artística francesa chegam ao Brasil, eles vão criar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Então, essa foi a principal ideia, o principal, como é que eu vou dizer, o principal feito deles em seguida que eles chegam ao Brasil. Bom, só que tem um problema, gente. Não vai ser tão fácil assim a vida deles aqui no Brasil. Eles vão enfrentar muita resistência, tanto política quanto artística. porque a gente tinha grandes artistas barrocos aqui no Brasil que vão se impor, que vão reclamar dessa ideia. E com a questão política também. Os políticos vão achar que é errado esses artistas virem ao Brasil e colocarem tanta influência, então propor tantas ideias novas, modificar tanto o Brasil. Eles vão ficar brigando, gente, de 1816 até 1826. Em 1826 é criada a Academia Imperial de Belas Artes. Notem a data. 1826, o Dom João VI já tinha ido embora do Brasil em 1821 e o Dom Pedro I já tinha sido proclamado Imperador do Brasil em 1822. Então, passou-se 10 anos da vinda da missão artística francesa para o Brasil até o momento em que, como é que eu vou dizer, em que eles conseguiram, então, realmente consolidar a primeira ideia deles do ensino superior acadêmico no Brasil. O que eles ficaram fazendo aqui durante esse tempo? Eles ficaram atendendo a corte, eles ficaram trabalhando para o Dom João VI, eles ficaram fazendo algumas melhorias. A gente teve melhorias na arquitetura, a gente teve melhorias também na questão cultural e muitas pinturas retrataram esse período. Então, eles ficaram fazendo algumas coisas aqui que não eram especificamente a ideia inicial da missão artística francesa, porque, como eu falei, eles enfrentaram muitos obstáculos. Bem, os integrantes da missão artística francesa. A gente tem alguns nomes importantes, mas os nomes principais da missão artística francesa é o Joaquim Le Breton e o Jean-Baptiste Debré. Esses dois nomes são bem importantes, é legal que vocês terem em mente, porque o Le Breton é o líder da missão artística francesa e o Debré foi o artista que mais deixou obras retratando esse período em que ele viveu aqui no Brasil. Ele vai embora nos anos 1830 aqui do Brasil, então ele fica de 1816 até mais ou menos 1830 retratando o Brasil. Então, o corte, os costumes, a escravidão, a questão dos indígenas, a fauna, a flora. A gente tem muito trabalho do Jean-Baptiste Debré. Ele é considerado o primeiro, entre aspas, fotógrafo brasileiro, porque ele retratou a sociedade brasileira de diversas formas. Bom, gente, eu então estou me aproximando aqui do final desse vídeo. No final desse vídeo eu quero colocar, então, algumas imagens desses artistas para vocês conhecerem. E eu vou me despedindo, então, agora. Agradeço a todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curtam esse vídeo, inscrevam-se aí no canal, ativem o sininho para ajudar aqui o canal. Aqui na descrição do vídeo tem as formas que vocês podem apoiar esse trabalho. E vou parando por aqui, então, como eu falei. Obrigada a todos que ficaram comigo até o final do vídeo. e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.